Eu mostro da visão em cima, a prova de mundia Eu já não era muito agora, me chamas nada Você fez de mim o que eu queria Tirou minha alegria, desfchou o meu viveiro Deixe um buraco dentro da minha som Uma tampa de pedra pra nunca mais te esquecer Deixe um buraco dentro da minha som Uma tampa de pedra pra nunca mais te esquecer Ou de caça, ou de fora Com mais a linha dessa foto eu venirei Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa Eu quero um cheiro do outro corpo, eu venirei Se nega não seja tão lindosa Tenha a minha parte, meu amor, eu sou você Tô de casa, tô de fora Com mais a linha dessa foto eu venirei Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa Eu quero um cheiro do outro corpo, eu venirei Com mais a linha dessa foto eu venirei Tenha piedade, meu amor, eu sou você